E aí galera, dia 27 de fevereiro de 2015 Passando aqui na cidade de Garunhões Garunhões, Pernambuco São 8h20 da manhã Sumiu todo mundo daqui, hein Os caras ficam me chamando aí, me chamando E agora não tem nenhum aí pra pagar um café Mas nós vamos registrar a passagem aí por aí também, né E vamos pra Caruaru Depois Vitória de São Tantão E vamos lá pra Goiânia Não é Goiânia, não, é Goiânia É quase um João Pessoa Vou arrumar meu suporte aqui, não vai cair Bastante movimentado aqui Esgoto a céu aberto Isso é muito comum pra essas cidades do Nordeste E outros lugares também, viu, não é só aqui no Nordeste não É lá passando a Catarina ali Joinville, Itajaí, tem muito lugar assim também, viu Região metropolitana de Porto Alegre Olha assim, você vê aquela banda de esgoto Isso aí, ó O prefeito não faz Isso aí, como eu já falei, né Coisa que fica debaixo da terra A obra que fica debaixo da terra não aparece Pessoal não gosta de investir, não Olha cada quadro bonito, rapaz Olha ali, olha aquilo ali Chique demais Preciso comprar uns quadros pra na minha sala Olha lá Bonito as obras Olha só as veiradas da pista aí Tudo cheio de mato Um pouco é o povo mesmo que não cuida Um pouco é o governo Complicado Isso aí é no país inteiro, viu Não é só pra cá pro Nordeste não Tinha uns cabos aí, rapaz Que tá me chamando Pô, você vai passar garanhão Garanhão Agora o carro sumiu, rapaz Não tem nenhum aí, ó Tá só fazer um vídeo então pros amigos aí, né Tá calor já Tá 26 graus Sol bem cico O pessoal fica bravo comigo Mas a área urbana eu não passo de 40 por hora Não adianta, pode fazer fila lá atrás O que quiser Eu não vou arriscar atropelar uma pessoa aí E depois dá problema aí Vai lentinho, vai lentinho e pronto Então tá, né Vamos deixar aí registrado aí Cidade de Garanhões Um abraço a galera aí Vendo que não apareceu nenhum aí Pra lá em Caruaru vai ser a mesma coisa Pelo jeito O cara só faz fogo aí Na hora soma todo mundo É um portal, né É um portal, né Agora com sentido lajeado Só que também é envolvido com caminhão Vamos andar aqui em sentido jubi Caruaru Tá manobrando de ré no meio do trigo, rapaz Vê se tu é uma pessoa sem noção Beleza galera, até depois Tchau 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 Tchau